A Arquidiocese da Cidade do México criticou as empresas mexicanas que decidiram participar do processo de licitação para construir o muro imposto por Donald Trump na fronteira dos Estados Unidos com o México. A Arquidiocese chamou de imoral qualquer empresa que participe do processo de construção do muro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse ainda que os acionistas e proprietários de tais empresas deveriam ser considerados traidores da pátria. A declaração publicada no jornal Desde La Fé criticou as mais de 500 empresas do México que buscam lucros sob o argumento de gerar empregos quando, na verdade, não se importam com as consequências dessa construção. Na nota, a Arquidiocese se diz surpresa também com a indiferença do governo em não mostrar firmeza contra esses empresários e acrescenta. Tal investimento pode estimular todas as formas de discriminação que enfrentam milhares de seres humanos ao longo da história.